Eu tava pensando aqui, todos os trabalhos que me foram negados acabaram abrindo portas pra novas e maiores oportunidades na minha vida. Cada relacionamento que meu conseguiu me entender do jeito que eu era e nem me aceitar do jeito que eu sou, acabou me levando num caminho onde eu encontrei uma pessoa muito especial, maravilhosa, que até hoje, há oito anos, é a mulher da minha vida. Cada erro, cada tropeço me mostraram um caminho e a força que havia dentro de mim pra conseguir caminhar em direção ao sucesso, sempre em busca do sucesso até hoje. Então, às vezes, quando você pensa que está perdendo, na realidade, você está ganhando. Tchau!